Cabrini faz desabafo e critica quem organizou o carnaval. Olá, eu sou Camille Dornelis e trago os destaques desta quarta-feira. O nome do jornalista Roberto Cabrini, do SBT, chegou ao topo dos assuntos mais comentados no Twitter nesta quarta-feira por causa de um desabafo que ele fez no último programa Conexão Repórter, da emissora. Ele falava sobre a proliferação do novo coronavírus no Brasil e indagou sobre as festas de carnaval. No ar falou quando é que as pessoas que organizaram o carnaval vão pedir desculpas à população. Por causa de seu desabafo, o seu nome chegou ao topo dos trending topics. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, decidiu suspender a liberação de novos green cards para estrangeiros. Ele afirma que a medida tem o objetivo de recuperar empregos perdidos pelos americanos e ajudar na recuperação da economia desses depois que a pandemia passar. Apenas green cards temporários serão mantidos. Um apresentador do Grupo Globo faleceu nesta terça-feira por causa da Covid-19. O jornalista Roberto Fernandes comandava a rádio Mirante AM do Maranhão, uma afiliada da Rede Globo. Ele estava internado desde o dia 23 de março. Roberto deixa esposa, dois filhos e um neto. A Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, vai doar 5 milhões de reais para famílias em situação vulnerável. O dinheiro foi arrecadado através de uma campanha em conjunto com os atletas da última seleção brasileira e também integrantes da equipe técnica. Com isso, o dinheiro vai, segundo a CBF, beneficiar 32 mil famílias. Esses foram os destaques da notícia de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Marque aqui os seus amigos e compartilhe o nosso E-Notícia para todo mundo ficar bem informado.